Deixa eu falar uma coisa pra você, você comeu muito na ceia de ontem à noite? Não resistiu aos pratos deliciosos e acabou exagerando nas calorias? Não fica preocupado não, preste atenção na reportagem pra saber como eliminar os quilinhos a mais conquistados nesta ceia. Natal, momento em família, hora de confraternização com os parentes e de muitos, mas muitos pratos saborosos e claro, calóricos. Para conferir tudo isso, fomos à casa da Juliana em Guarulhos, na Grande São Paulo e olha quanta comida leve foi preparada aqui. Cheirinho bom, cozinha, Natal, comida boa, que engorda, talvez, mas olha quanta comida e quanto preparativo. Lasanha, pernil logo aqui do lado, farofa de feijão. Agora são 3 quilos de lasanha, tudo isso? Tudo isso, é muita gente. São 20 pessoas? É, muita gente, família inteira. Hum, dá até água na boca. Nas carnes então, não faltaram recheios e bacon. Costela gaúcha que é o preparo da Ana. O bacon era pra ficar mais, mas como a gente pensa nos gordinhos que nós temos em casa, diminuiu o número de fatias. Mas o Chester, não. O Chester eu investi na roupa dele mesmo. Olha, dá só uma olhada. Aliás, esse Chester, ele tem até um nome, né? É vestido, é camisa de tossinho defumado. E para as famílias que estão preocupadas com a redução de calorias nessa época do ano, será que realmente é possível isso? Bom, quem vai nos ajudar e vai ajudar a família da Juliana é o Cássio, que é um chefe de cozinha preocupado exatamente com isso. Cássio, existe essa possibilidade? Dá pra comer à vontade nessa época do ano e não engordar tanto assim? Existe sim, né? Assim, hoje nós temos diversas possibilidades de mudança, né? No caso dessa família aqui, ela tem aqui uma farofa de feijão fradinho que poderia ser substituída pela cevadinha, por exemplo, né? Tem azeitona, tem a cenoura ralada que é bacana, tem o bacon. O bacon já é um ponto já mais crítico que ele tem muito valor calórico. Poderia ser substituído por uma banana da terra, por exemplo, que dá um sabor gostoso. É como se fosse uma blitz de calorias na cozinha da Juliana. Ai, ai, ai. Cássio, e aí? O que é possível fazer? Esse Chester aí, realmente, ele tá bem gordo, né? E poderia, numa possibilidade aí, de retirar realmente o bacon, né? Não fazer um recheio de torcinho defumado, fazer com uma farofa, com cuscuz marroquino. Esse bacon, realmente, ele é um crime, né? Pra quem quer reduzir a valor calórico. Fica gostoso, fica, mas aí tem que pensar depois na saúde, né? E essa costela aqui, realmente, é o ponto crítico, né? Essas fitas de bacon também. E o recheio, que ele, dá pra ver que ele tá encoberto de gordura. O Cássio tem umas dicas, inclusive, de alguns sucos que podem ajudar a comer menos, de repente, na hora da refeição. Vamos aos ingredientes. Algumas folhas de couve, suco de três limões, água e adoçante. Perfeito. Vou colocar um pouquinho aqui, pra cada um. Poderia coar também, mas aqui é interessante que a gente vai ter o sabor da couve e vai sentir a textura da couve também. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz emagrecimento. Depois do suco, mesa posta e Cássio aplica, digamos, tarefas para que ninguém fique gordinho. O primeiro tem que ser o dono da casa, é óbvio. O dono da casa que tá sentado bem ali, tomando um copo de cerveja, uma cerveja geladinha. Cássio, qual a caloria desse copo de cerveja? Em torno de 150 calorias, né? 150 calorias, um copo. Pra que ele consiga perder essas calorias... Ah, ele vai ter que dar uma varridinha aí. É isso. Prodizam uns 43 minutos. É isso. No caso, um golem de vinho, que é muito saboroso, uma taça de vinho faz bem, inclusive, pro coração. Quantas taças você pretende tomar? Depende. Quantas calorias tocar? Uma taça, 107 calorias. Aqui, 107 calorias? Isso, isso. Em torno de 100. E o que ele tem que fazer pra queimar essas calorias? Ele teria que jogar boliche, né? Pelo menos 34 minutos. Gosta de jogar boliche? Eu gosto. 34 minutos? Jogo. Ah, sua tarefa foi muito fácil. Ah, qual é essa tarefa, Cássio? Acho que eu vou tomar essa garrafa inteira. Veja outros alimentos em que as calorias podem ser perdidas com algum esforço. Cinco damascos secos têm 45 calorias. Para compensar, é preciso limpar o banheiro por 11 minutos. Cinco romãs têm 310 calorias. Para perdê-las, é necessário lavar o carro por 1 hora e 40 minutos. Uma fatia de pudim tem 323 calorias e para neutralizar, é preciso cozinhar por 2 horas. Já um simples pêssego tem 46 calorias e para eliminá-las, é necessário molhar o jardim por 17 minutos. Brincadeiras à parte, tem uma tarefa que a família do Silas e da Juliana não se importa se vai espantar ou não as calorias, mas eles fazem com muito prazer. Cantar. Natal, 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 Natal. Feliz Natal! Feliz Natal pra vocês também. Eu vou sair e terminar o jornal, vou pra uma pedreira quebra-pedra, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Ô gente, você viu a imagem daquela costela? Na boa. Eu vivo de dieta, depois que eu tive trombose desde março, tem nove meses que eu vivo na dieta. Você acha mesmo que na noite de Natal eu vou segurar a onda? Vou nada, meti o pé, comi pra caramba. E acho que faz parte disso também. Você ficar com essa neura na tua cabeça, você não vai querer emagrecer num único dia. Pelo amor de Deus, na noite de Natal que você quer emagrecer, você tem um ano inteiro. Essa é uma questão de qualidade. Olha essa costela. Na boa. Minha senhora, a senhora caprichou, adorei a sua costela. Quando a senhora fizer isso, só pode me chamar que eu vou lá. Tá? E um bom dia a todos aqueles que participaram da reportagem. Você que tá... Eu vou lá.